Vamos dar uma olhada como é que tá o nosso mercadinho, né? Ó, vamos dar uma olhada como é que tá. Temos novidades, temos novidades. Então, o que que eu fiz? De ontem pra hoje eu estudei, né? Vocês falaram assim, pô, eu tive várias coisas pra fazer, mas também deu uma estudadinha. E aparentemente, ó, muito legal o vídeo do Tles Games, né? Saiu ontem, acho, saiu ontem. É, esse vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui, ele deixa o seu supermercado totalmente brasileiro, com os mods, né? Inclusive, ó, já até separei aqui que eu vou mandar um pix generoso lá pra eles e tem o mod e o link do download. Então, pessoal aí, cara, eu dei uma olhada em várias coisas, né? E esse aqui, ele reúne umas paradinhas legal, né? Ele é bravo, né? Então, um salve aí pra eles. Quem quiser baixar o mod, foi esse daí que eu baixei, que já vem algumas coisinhas. E aí, ó, vamos dar uma olhada, ó, continuar, né? Instalei, não joguei desde ontem, apenas, ó, tá vendo, ó? Tá aí, Tles Games, né? Então, o que que nós temos aqui? De onde a gente parou ontem? Ah, Gal, o que que mudou? Cara, muda um negócio aqui e ali, mas principalmente, esse mod aqui, ele serve pra gente otimizar o jogo. Então, por exemplo, tirou porta, né? Essa é a porta que não tem mais. O computador, ó, não tem mais levar o computador. É hack? Não, não é. Tá minerado? Não tá, né? Então, eu dei uma olhadinha e aprendi que no vídeo lá, explica tudo, né? Então, primeira coisa que vocês vão perceber, não é hack, cara, não é hack. Primeira coisa, o dinheiro agora está em reais. Os produtos, olha os produtos, que beleza. Olha quanto é, Ed, olha que maravilha. Os produtos agora, farinha, queijo, massa, ó, ó, farinha, farinha Dona Benta, farinha Sol, o Snow Krellox, o Nescau. Então, tá aí, né? Agora, nós temos aí produtos nacionais, né? Produtos nacionais, leite, talaque, água cristal. Então, aí, beleza. Espero que o cartão aí seja Itaú, né? Então, maravilha. Essa é a primeira coisa que vocês vão reparar. Segunda coisa, ah, Gal, levaram o computador agora, o mercado é brasileiro, né? Cara, agora você acessa no tab. Então, ó, tá vendo? No tab agora, você tem o menu, né? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, apertou o tab, Store Customizer. Isso aqui não tinha antes. Então, ó, a gente vai poder botar aqui o nome do nosso supermercado, ó. O hiper, opa, hipercabeça. É isso? Aí, ó, cor. Olha que legal. Beleza, ó. Cor, eu vou botar, vou deixar amarelo e azul. Azul. Top. É, então, essa é a primeira mudança aí. Vamos deixar, ó, Store Floor Color. Caramba, ó, dá pra mudar a cor do chão da loja também, ó. Legal. Cara, vou, não vou... Eu vou deixar a branco. Store Sailing, eu vou deixar a branco. Armazém. Eu vou colocar, vou deixar a depósito, né? Depósito. Beleza. É, isso aqui, qual os cor... Eu vou deixar do jeito que tá, tá ligado? Tem vários mods, né? Tem vários mods instalados agora. Um que vocês tinham pedido é esse. Então, agora, nós temos o hipercabeça. Tá aí, né? Tá aí. Qual mod, velho? Tá tudo no vídeo lá, explicativo, velho. Tá tudo no vídeo que eu deixei ali, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí, Gal, o que mais que nós temos? Então, beleza, não tem a porta, tem o negócio. Aí, ó, vamos tirar a caixa daqui. Primeira coisa que a gente tem, e que aí não é nem mod, né? Porque eu também sou meio hacker. E eu aprendi a customizar algumas coisas. Entrei lá, vi como é que faz e tudo mais. A gente pode jogar essas caixas fora, né? Melhor sem mod BR. Tá maluco, cara? Tá maluco, pô. Ó. Agora, ó, as caixas estão jogadas fora. Aí você fala, Gal, eu quero mover um produto, né? Quero mover um produto. Agora nós chegamos aqui, quer mover os três corações. Lembra aquele problema que a gente tinha? Chegou aqui, mouse 2. Aí, olha a caixa. Olha a caixa. Vocês querem mesmo sem mod? Aí, ó, a caixa já vem na mão. E aí, ó, entendeu? Olha a caixa. Diferenciado, né? Diferenciado. Cara, diferenciado. Olha a caixa. Olha a caixa. Aí, agora a gente pode mexer. A caixa foi embora. Ó, quer esse aqui, ó? Ó a caixa. Aí foi embora. Farinha. Ó a caixa, ó. Ó a caixa. Aí, ó, entendeu? Olha aí que beleza. Não fiquei a noite inteira, não. 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 Para de ir, né? Então, agora, beleza. Gode demais. Aí, o que mais, ó? Deixa eu ver. Agora, ó, o negócio para comprar também, né? Então, como não tem o computador, a gente vem da tab. Aí, ó, entrou no computador. Mercado. Se a gente for aqui, mercado, abrir o carrinho e fechou, né? A gente deixa assim. Tá ESC. E aí, ó, tá faltando caixa de bombom. É só vir aqui, ó, na caixa de bombom, ó. E F. Tá vendo o barulhinho, ó? Ó. Tem um scanner. Scanner. Scanner manual, tá ligado? Então, duas caixas de bombom. Dentadura para a lete, ó. Duas dentaduras para a lete. Ué, porque você gosta daquele ali. Pãozinho, ó. Tá faltando. E o açúcar. União. Beleza. Aí você fala, Gal, mas já chegou? Não, não chegou. Porque quando eu apertar a tab, ó, tudo que eu escaneei foi pra cá. Entendeu? Diferenciado, né? Ficou bom, não ficou? Desculpa, as marcas não. É, né? Eu aprendi. Quando eu quero, né? Então, ó. Agora já tá aqui, tem um scanner pra comprar. Ó. Coloque a entrega na loja, né? Beleza, ó. Compramos. Aí, rapaziada, ó. Tudo, tudo que a gente tinha espaço aqui pra colocar. Então, a gente comprou alguma coisa que tinha aqui, né? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Sol. Farinha sol. Tá vendo que tem esse espaço aqui? Se eu for lá e comprar a farinha sol, ó. Se eu for lá e comprar a farinha sol. Comprei uma, né? Ó. Não vai chegar. Não vai chegar aqui fora. Ela já vai chegar aqui dentro. Ela for, ó lá, ó. Oito. Oito farinha sol. Tá vendo? Então, ela já vai chegar aqui dentro. Porque aí, se a gente deixar tudo separadinho, só vem aqui pra fora o que a gente não marcou lá, tá ligado? O que a gente não marcou lá. O que a gente não marcou aqui. Aí, realmente, ó. O que a gente não marcou, ele vem pra fora. Mas o que a gente marcou, ele já vai pra lá. Fulvac nada, rapaziada. Fulvac. Isso aqui é... Ué. Isso aqui é a modernidade, rapaziada. Isso aqui é a modernidade, pô. Você está achando que eu sou, né? Otário. Agora, aqui, o nosso mercado é um negócio moderno. Tecnologia, né? Tecnologia. Aí, beleza. O que mais que tem? Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Agora, os produtos são nacionais. Essa parte aqui, ó. Como eu tirei as portas, aqui é vac. Mas daqui a pouco, a gente finge que não está isso aqui. Porque eu também ficava batendo naquela porta. Tem mais algumas coisas, né? Vamos abrir o mercado? Ó. Nossa, verdade. Precisamos botar o Red Bull agora. Bem lembrado. Depois eu vou ver como é que a gente vai fazer. Bom, né? Deixa eu ver as mensagens dos senhores. Mas, basicamente, é isso, velho. Modificamos algumas coisas. O jogo, a dificuldade. Equipe CS. Essas coisas é tudo igual, velho. Não mudou nada. Ó. O que mudou também, ó. Peraí. Ó. Vamos demitir esse cara. Quem que é esse cara? Não está trabalhando aqui, ó. Vamos demitir. Aqui, ó. Gestão. Consegue me dar uma força. Ó. Esse caixa aqui. As contas estão atrasando e está difícil as coisas aqui. Se você puder me mandar no e-mail. Ó. Estou aqui no caixa, beleza? Aí, o que mudou no caixa? Está vendo que agora está em reais? Está F-breche, né? Está em reais. Vamos esperar aqui nosso caixa. Beleza. Ó. Ó. Ó como ele vem. Camisa do Brasil. Pega. Tei. Tei. Mercado 100% brasileiro. Tem uns canalha de terno ainda? Mas está aí, ó. Mercado 100% brasileiro. Não. Que tiro mod, pô. Vocês estão de brincadeira, pô. Ó. Vamos esperar alguém chegar. O pessoal não quer ser atendido por nós. Eu vou demitir o outro, hein? Maquininha da Cielo. É brincadeira. Chega aí, freguesia. Ó. Beleza. Ó. Se os outros mercados aí que vocês estão indo, sapão de... Ó. Ó o dinheiro. Ó o dinheiro em reais. Me dá seu dinheiro. Olha aí, ó. É de um, é de cinco. Olha aí, ó. Que maravilha, velho. Se os outros mercados que vocês não têm aí, tem produto... Aí, ó. Salve meu consagrado. Ó. Ó. Pega. Cartão. Olha o cartão dele, rapaziada. Olha o cartão dele. Olha o cartão dele. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Não é brincadeira. Tá aí, ó. Ó o cartão... Olha o cartão dele. Olha o cartão dele. Maravilha. Não encontrei oogurte de morango. Beleza. Não. Toma esse sede aí. Ó o cartão dela. Ó o cartão dela. Cartão Itaú aqui, ó. O elmo da tribo e tudo mais. Que beleza, velho. É... Beleza. Agora, ó. Já trabalhei demais. Vamos... Opa, peraí. Peraí. Tá fechado. Nossa, fechei o caixa com ela dentro. Peraí. Vamos contratar. Beleza. Contratei. Beleza. É... O iogurte, né? O iogurte. Vamos... Peraí. O iogurte, cara. É... Licença, expansão, contratação. Peraí. Mercado, mobília. A gente não comprou um freezer, né? Adicionar ao carrinho. Beleza. Quatrocentos, quatro mil. Beleza. Compramos. Ó aí, ó. Ó, ó. Made in Brasil. Ó. Caramba. Isso aqui tá demais, velho. Isso aqui tá demais. É... Beleza. Cabe aqui, ó. Aí. O que que dá pra colocar nesse freezer aqui? Eu não sei. É... Temos que comprar o iogurte. Comprar o iogurte. Peraí. É... Produto. O iogurte. Iogurte morango. Vamos comprar dez caixas, né? Ó. Ó. Tá vendo? Eles continuam chegando na rua, velho. Porque a gente... Ó lá, ó. Iogurte morango. É... Peraí. Nossa. Peraí. F. Peraí. É... Nossa. Peraí. E... Aqui. Beleza. Seis meses. Seis meses. Gal, gal. Muito obrigado. Eu ainda tô aprendendo alguns comandos, velho. Beleza. Vamos. Obrigado pelos seis meses. Aí. Toma. Beleza. Maravilha. Agora... Não. Tira a mão aí, cara. Eu nem botei o preço. Dois pila. Beleza. Beleza. É... Pega esse spray, né? Sete meses, gal. Manda um salve. Salve. Tamo junto. Obrigado pelos sete meses. Mercado aberto, né? Tudo funcionando aí. Na maior... Na maior maravilha. Depois, eu vou precisar... Ó. Eu vou precisar... Cadê a camisa do cruzeirão cabuloso? Essa ainda não temos, velho. Mas depois eu vou aprender a customizar mais. Eu acho que vocês gostam dessas customizações, velho. Depois eu pensei... A gente pode ter os produtos... Tipo, meter logo uma pipoca polese. Não é? Vai colocando ali os produtos da tribo. Ó, 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 ó. Falando na tribo. Olha só. Olha só. Porra, velho. Tá de brincadeira um negócio desse, velho. Salve. Parabéns pela cobertura do major. Olha. Três pontos de interrogação na pete. Isso aqui ficou diferenciado, não é? A mula do chat tá aí. Virgulado de tribo, né? Tá aí, velho. Vai deixando like aí no YouTube, né? Vai deixando like aí. Então, ó. Ó, as luzes acenderam. Quando dá 18 horas, elas acendem sozinhas também. Salve, Galo. Que são as paradas que a gente... Quando começam os jogos da G3X FC, manda um salve pra Águas de São Pedro. Águas de São Pedro, tamo junto. Ó. É... Eu preciso pegar essa informação. Oi, Gal. 72 meses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Amém. Tamo junto, viu? Ó, tá vendo? Aqui... A gente... Salve, Galo. Salve. O caixa tá fechado, meu Deus. Meu Deus. Volte para as livres Lete Pereira. Amamos você. Olha aí. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Caramba, vocês foram avisados só agora. O caixa passou o dia inteiro fechado, meus amigos. Salve, Galo. Manda salve pra mim total. Um salve pra mim. Aí o total. Tamo junto, viu? É... O caixa tá fechado. Não, agora já abriu. Já abriu. Você tá atrasado. Ó. Quero farinha. Não, quero farinha. Eu falei hoje que vai ter promoção de farinha, velho. Falei que vai ter promoção de farinha. A promoção de farinha, ó. Cara, vocês gostaram? Humildemente falando. Upgrade, não é? Agora eu acho que o negócio fica mais... Galo 777. Fica mais, velho. Olha... Não, volta a chocopica. Cara, velho, a gente pode. Os produtos, a gente vai... A gente vai ajeitando, né? A gente vai ajeitando. Não é um mês. É? São dois meses. São vinte e quatro meses. Ó, que amo. É nóis. É nóis. Já deu vinte e uma horas. Vamos aguardar. Beleza, já deu vinte e uma horas. Não, que volta original, cara. Não encontrei o quê? Não vi o que ela não encontrou. Esse cinza é feio? O de dentro do mercado? Não, a gente pode customizar. Vamos dar uma olhada. Vinte e cinco meses e gal. O arroz, tá. Ó. É... Vamos dar uma olhada, ó. Custom... Pô, ficou muito mais legal, velho. É... Store floor. Preto. Já estava definhando sem comida. Esperando a melhor birosca da região abrir. Vida longa ao baratão do cabeça. Só se fala em outra coisa aqui em casa. É o teto? É o teto, é o teto. Vibe europeia? Cara... Cara... A luz, não. Tá... Um tetinho gelo? Não, tá bem estranho, cara. É as paredes, será? Peraí. Eu acho que é as paredes, velho. É... Não, peraí. É as luzes? É as luzes, ó. Ué, eu tô preso aqui, cara. Ué. Que loucura. Eu entrei no... Ó lá, me prendi dentro do meu mercado mesmo. Que loucura. É... Background? Pô, mas... Caramba, é cor RGB. Peraí. Peraí. Vou deixar tudo. Ó. Eu acho que antes era assim, não é isso, ó. Isso aqui ele era assim. Tamo aí. Ele era assim. Né? Eu acho que ele é assim. Vamos finalizar o dia. Qual está embaixo, beleza. Mais 460. Começar o próximo dia. Três Corações. O Café Três Corações aí, ó. Café Três Corações. Ele foi pra 9... 9.75. Beleza. Fala, Gal. Fala, Cezé. Quatro meses ao seu lado, hein, meu lindo? Quando vai colocar skins na loja pra eu pegar pro meu irmão? Em breve. Em breve. Story. Story. Storage. Aqui é storage. Shelf. Eu não sei. Wall Color. Ah, caramba. Pega Wall Color. Caramba. Uma vibe meio presbiteriana, né? É, pera. Gal, amo o vote. Manda salve pro clã Marotes. O Marotes, estamos juntos. Branco. Branco. Cara, branco. Gelo, né? Isso aqui é meio gelo. Pô, tem que ter. Clãs Marotes, estamos juntos. Vamos decidir isso aqui, velho. Azul da tribo. Beleza. Então, vamos botar um azul da tribo, que eu acho que é esse. Legal. Ó lá. Um azul da tribo. Legal. Shelves. São as prateleiras. Ó, tá vendo? Prateleira preta. Peraí. Amarelinha. Ó. Porra, ficou bem legal essa aqui, hein? Aí. Não, ficou bem legal. Agora, ó. 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 Ficou maneiro. Agora, ficou maneiro. O pessoal tá repondo. É... Shelves Slot Color. Ah. Ó. Dá pra meter o azulzinho aqui, ó. Ó lá. Ó lá. É isso, né? É isso. Não, credo nada, pô. Pô, esse aqui tá diferenciado. Beleza. Agora, é o hipercabeça. Agora, aqui em cima. Amarelo. Background. Esse aqui. Storage Floor. Dá pra meter um azulzinho. Não, aí passamos do ponto, hein? Aqui passamos do ponto. É melhor deixar o de madeira mesmo. Aqui passamos do ponto legal. Abre a loja. Nada. A gente tá customizando, velho. Vamos ter calma. A gente tá customizando. A loja... Vocês queriam customizar. Agora que tá customizando, vocês querem que abre a porta. Tá aí. É isso. Ó. E... Esse... Pera aí. É assim, ó. Ó lá. Eu acho que tá... Tá beleza, né? Eu acho que tá beleza, velho. Ou assim. Azul o nome. Tá. Azul o nome. É que esse amarelo não tá muito amarelo, né? Talvez... Esse amarelo não tá muito amarelo, cara. Eu acho que é esse aqui. Aí, ó. Hiper cabeça. Inimigo da arte, mas tá aí. Beleza. Aí, ó. Tá tudo reposto. O que que a gente precisa fazer, rapaziada? A gente precisa... Vamos de uma vez por todas organizar isso daqui. Né? Então, ó. Vamos organizar. Ó. Os comandos continuam mesmo. Beleza. É... Vamos tirar isso daqui. Beleza. É... Pra cá. Dá pra jogar aqui. Pra aqui. Pra aqui. A gente organiza aqui. A gente organiza assim. Beleza. O fundo amarelo... Ah, por que o fundo amarelo, velho? Eu acho que tá tudo bem. Depósito muito pequeno. Mas é o que é. O mercado é pequeno, rapaziada, né? Ó. Vamos pensar. O que que sai mais? É farinha? Salve, Gal, Gal. Salve. Vinte e nove meses estou passando por uma crise financeira. Eu acho que é água. E entre uma depressão forte, você e a tribo têm me ajudado a passar por esse momento difícil. Espero que as coisas melhorem cada vez mais, viu, velho? Vai passar, velho. Espero que as coisas vão melhorando aí, velho. Vai passar. Ó. Viva do rei do pó. Não. Viva do rei do pó. Ó. Vamos. Vamos. Ó. Aqui tem água. Vamos colocar. Vamos fazer direito isso daqui, ó. Finalmente, essa espelunca abriu. É, mas fica à vontade. A espelunca também é sua, velho. A espelunca também é sua. Espera aí. É, água. Ó. Água. Pô, tinha muita água, né? Tá maluco. Beleza. Um salve. Aqui, água. É. Vamos tirar essas daqui. Salve, Gal Gal. Salve. Trinta e seis meses aqui. Muito obrigado. Ó. Aí. Vamos botar leite aqui. Não, não. É. Leite aqui. Beleza. Ó. Então, essa é de água, essa é de leite. Te amo. Que eu acho que são as paradas mais, né? Beleza. Te amo, viu? Aí, é, aqui, essa daqui é leite também, né? Aí, beleza. É, ó. Tá vendo? Por exemplo, agora, o que que vai acontecer? Se eu vir no tab, beleza, fechei, mercado, carrinho. Beleza. Aí, ó, eu vou pedir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. São dez caixas aqui, ó. Ó, comprei. Não vai ter nada na rua. Entendeu? Ó lá. Ó lá. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Aí. Aqui é a porra do balconista falando. Tá vendo? Não, que é a porra do balconista, cara? Não, cara. Esse colete rasgado num calor de trinta graus. Não, é. Pra chegar nesse fim de mundo de bosta, eu pego seis busão e duas jangadas, eu me demito. É. Não, cara. A gente vai mexer nesse coletinho, velho. A gente vai botar roupas aí à altura. O que tem a farinha da vermelha e da azul. Cara, tem a farinha da vermelha, tem a farinha da amarela, a farinha da amarela. Ponta Grossa. Tamo junto, né? Falando em farinha. A gente vai organizar. Temos a farinha da amarela. Peraí, tem a farinha da amarela, a da azul. O Nico aí, campeão brasileiro do interior. Tamo junto, viu? Vamos organizar. Os produtos aqui, ó. Essas caixas aqui, elas são todas muito, né? Salve. Campina Grande, na Paraíba. Tamo junto. Caramba, ó. Campina Grande. Aqui, ó. Farinha. Farinha, ó. Salve, Gal Gal. Manda um salve pro time Cybermonkeys. O time mais esforçado de BH menor que 3. O BH é quem? Salve, BH é nós. E o time Cybermonkeys aí. Time mais esforçado aí de BH. Tamo junto. Eu tô tirando. Virou o jogo Friendly. Não, cara. Como assim jogo Friendly, velho? Pô. Cara, esse mod. A gente já instalou mod. Mas assim, primeiro que tinha gente que tava tendo tontura. Segundo, que ficava um negócio meio sem pé nem cabeça. Agora a gente vai fazer uma parada direito, velho. Isso aí é inveja, velho. Isso aí é inveja de quem não sabe o que tá fazendo, velho. Jogo do ano. Não é anti-RP, velho. Eu tô, pô. 34 meses. Se vocês acharem e falarem assim, um, dois, três, quatro, cinco. Vocês irão e falarem assim, pô Gal, tal mod é paia. Eu consigo tirar. Eu consigo tirar e colocar qualquer mod, tá ligado? Eu entendi como é que funciona a parada. Então, se vocês falarem assim, pô Gal, aquele mod ali específico, ele é paia. Todos é paia? Tira todos? Eu acho que tá da hora, velho. A trilha estará presente no G de Rio. Fúria, Imperial, IBR confirmados. Sim. O Brasil vai ser campeão na cidade do CSRJ. Amém. Amém. É... Ó, aqui então estão as farinhas. Tá good, não dá bola. Boa, obrigado. É só contratar um administrador e ir tirar férias na praia. Não, cara. Ó lá, vocês estão causando como se fosse fácil, tá ligado? Gal Lucas Melo quer saber se há e tem pó de dens. É, pó de dens. Não, não tem pó. Tem pó de açúcar, velho. Vocês têm que parar de fumar pó de, velho. É... Ó. Aqui nesse gordão de açúcar não tem o meu preferido. O chocolate de pique. Devolva meu chocopique canalhar. Não, ó. Ó lá, tá vendo? É brincadeira o negócio desse. É... Ó. Aqui. Fala, Gal. Feliz. Fala. Mais um mês. Muito obrigado. Valeu a pena? Viu que Nissin voltou para Sharks? Eu vi, velho. Essa ORG está se provando uma erva da linha dentro do nosso cenário. ORG é um cenário que nem B é armadilha para jogador. Mas... Cara, mas aí o jogador também aceitou, né, velho? Aí é... Agora é negociável. O esquema brasileiro precisa ter munhozinho para a molecada roubar escondido. Tem o quê? Ó. É... Aqui, vamos deixar o sucrilho Kellogg's. Eu acho que dá para abrir. Vamos abrir? Tem que colocar a maquininha da rede também. Da rede? Cara... É, a gente está com a Cielo no momento. Farinha. Esse aqui é Renata, é massa, né? É... Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Vamos comprar. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, a gente ainda não colocou. Ué. Aqui, ó. Beleza. As prateleiras tudo vazia. Não, rapaziada. Vazia. Vazia não tá, velho. Vazia não tá. Ó. O cara não repôs ali, né? Diga-se de passagem. Mais um mês, Gal. TMJ. Tamo junto. Aí, ó. Beleza. Tem mod de roubo? Cara, não que eu tenha visto, mas se eu ver... Dá um 777. O que é isso aqui? Dois, três, quatro, cinco. Três, sete, oito, seis. Ah, é o arroz, ó. Beleza. Ó, arroz brilhante, velho. Arroz brilhante. Beleza. Salmo, Salmo. Tudo bem? Agora nos explica uma coisa. Explica. Explicam. É muito feio. De que adianta automatizar tudo. Como tu vai jogar agora. Já que o jogo tá se jogando sozinho. Mas como que o jogo tá se jogando sozinho, cara? Não é por... Ó, primeiro. O cara tá paradão, ó. Quem é esse cara aqui, ó? Ó, ó o jogo se jogando sozinho, ó. Ó, vou. Vou. Aí, ó. Ó o jogo se jogando sozinho aí. Eu vou, velho. Hoje, quatro e meia. Ó o jogo se jogando sozinho, eles disseram. É brincadeira, cara. É brincadeira, velho. Você nunca pode confiar no repositor do chat. Vamos salvar. Sair para o menu. É uma brincadeira, velho. Vamos continuar. Aí, ó. Tira a placa de fechado do caixa. Não, já tirei, cara. Já tirei. Agora, ó. Arroz. O arroz, vamos deixar do lado do macarrão. Mas, ó. Eu vou colocar aqui o arroz. Eu vou colocar aqui. Arroba gaules abre o caixa G3G. Mas já abri. Já abri. Vocês estão aí atrasados, cara. Ó, próxima vez que eu pegar o repositor do chat vacilando, moscando no depósito, eu vou demitir. Eu vou demitir. A próxima vez, velho. Um cara, se moscou, é demissão. Muita gente aí, né? Muita gente querendo. E aqui, foi o que eu pensei. Eu falei assim, ó. Eu vou, eu vou demitir agora. Eu pensei. Eu vou deixar... Eu vou deixar todos os mods que o pessoal recomendou. Cadê o TF nesse mercado? Pra ficar um negócio legal. E aí você fala, pô, Gal. Na verdade, eu gostava muito quando dava seis horas e você esquecia de acender a luz. Eu quero tirar a automatização ali da luz. Eu tiro, eu tiro. Eu tiro. Eu tiro. Eu tiro. Eu tiro. Ué. É, então. Os produtos, eu vou fazer com calma, rapaziada. Os produtos, eu confesso que demoram. Precisa da minha... Da minhas artes ali do Photoshop. Caixa dois atendentes estão claramente mais rápidos que Kika Braços. Então, os caixas estão atendendo muito rápido. Dá pra gente configurar isso. Vocês acham que o caixa tá roubado? Vocês querem um caixa mais lento? Zoeira. Porque eu não... Ficou muito bem trabalhado. É. Está bem trabalhado, velho. Está faltando troco no caixa. Eu acho que, cara... Aqui é o que o pessoal que joga o jogo falou. Pô, isso aqui tá maneiro, tá ligado? Isso aqui é o básico. Eu juro pra vocês, Zé. Eu não roubei em nada. Nada, nada. Não procurei. Manda um salve pra megera carolzinha. Megera carolzinha? Tipo assim, ai, tem mod de dinheiro. Nem sei se tem. É... Oi, Gal. Sou o funcionário do caixa dois. O que tem no freezer? Você me deixou o dia inteiro aqui à toa. O que vocês querem no freezer? Azul tá feio. Gal, vamos pescar juntos no barco do Valen. Eu levo minha vara e você, USA, e a vara do professor. Não, você leva o ban. Você não leva a vara nenhuma. Você leva o ban. Nuggets. Coloca frango no freezer. Beleza. Mas a gente tem frango pra comprar? Ó. Queijo cheddar, leite talaque, chá de boldo. Cara, depois eu vou mudar os nomes das paradas, tá ligado? Inclusive, esse sal, eu acho que eu vou fazer o Red Bull aqui. Gal, pelo que vivo, você estreitou os laços comerciais com o Revendedoras. É, então... Seu estabelecimento não é mais uma bodega. Acabei de ligar pro seu, sou desumano e cancelei a denuncia que fiz ontem pra sua antiga espelunca. Abraço, Gal. TNJ. Tô falando, cara, tô falando. Tô falando. Azeite é galo. Cara, ó, ó. Gal, eu estou emprestando dinheiro a juros, e agora você com o mercado. Pode colocar ele em meu nome e eu te empresto uma grana boa a juros baixos em aspas. Não. Não. Ó. Peraí. Gal, Gal, que isso? É o bombapate dos mercadinhos. É, tamo junto. Ruim? Ruim não tá, velho. Ó. Peraí. A gente vai... Eu sei que ficar... A gente dá um jeito. A gente dá um jeito e põe ingresso na lojinha, sim. É... Peraí. Tá vendo? Tem muita coisa pra organizar, rapaziada. O trabalho... São 26 meses. Ele não para. Tríbo do que diz XP no mercado de trabalho. Tamo junto, viu? Muito obrigado. O mercado não para, velho. Pesa. TMJ Gal S2 te amo. O açúcar, velho. Onde eu tinha botado o açúcar? Te amo. Tamo junto, viu? Tá, vamos ver. Cara, você vê? Não vai ser do dia pra noite que a gente vai conseguir organizar isso daqui. Não vai ser pro dia... Oh, as caixas ficam muito godinho. Salve, Gal Gal. Vem no meu casamento em Londrina, Paraná. Ai, gostoso nenhum. Manda salve pra noiva Mariane. A noiva Mariane, um salve Londrina, Paraná. Você vende afiado? Não. No momento, não estamos vendendo afiado. TMJ Gal Gal. Ó, tamo junto. 21 horas, ó. Ó, ó. Cara, isso aqui ficou demais, velho. Depois, eu acho que a gente vai conseguir customizar mais roupas e tal. Mais pessoas. Mas olha como ficou essa peita aqui da tribo, cara. Pô. É brincadeira, velho. Né? Ó, salve. Vai ter jogo do bicho? Cara, pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Ó, aqui, agora, o céu é o limite, tá ligado? Porque eu sou hacker, eu sou programador. Vamos fechar essa loja hoje. Vamos fechar essa loja. Produtos não encontrados. Tamo ganhando dinheiro. Porque agora tá em real também, né? Antes tava em dólar, agora tá em real. Sal. Já são 41 meses aqui nesse atacadão do Galvez. Ó, começar o próximo dia. Farinha Dona Bento, ó. Abraços de 3 e 2. Ó, Farinha Dona Bento. No F. J. 7.09. Beleza. Ó, vamos salvar. Peraí, salvar. Salvei Galgal, tribo Cortes aqui. Ô, tribo Cortes. Não são 33 dias. São 1.003 dias exatamente. Sai para o desktop. Obrigado por tudo. Te amo, menor que 3. Te amo. Ó, F. Agora, eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, o que o céu é o limite. Né? O céu é o limite. Então, por exemplo, deixa eu ver um negócio, que ao longo do caminho, a gente, hoje, como eu falei, né? 4.30, daqui a pouco, a gente tem a transmissão já do Qualified Jocoping. Então, qual que é a ideia? É a gente, pelo menos, ver o que que tá legal, o que que não tá legal, o que que vocês gostam, o que que vocês não gostaram, os mods, tudo certinho. E, por exemplo, eu mostrar as possibilidades, né? Então, deixa eu mostrar uma possibilidade aqui. Caramba, eu só preciso... Vai ter sorte de eu não achar esse papel. Peraí, deixa eu ver as mensagens. Fora a brecha, fora os mods. Te amo, Gal. Te amo. Achei. Achei. Achei, achei o que eu não deveria ter achado. Achei o que eu não deveria ter achado. Já passo o link dos mods. Salve, há 25 meses de curral, vai, ora, arena, transmitir a mim. Eu já comprei passagem de Goiânia pro Rio. Atenção, tribo, não percam a chance de ir pra tribuneira e uma sensação única. Eu não sei, velho, mas eu acredito que não, velho. O Major do Rio foi uma exceção, velho. 45 meses, cara. Muito obrigado, viu? Te amo, Mula Supremo. Te amo. Obrigado, portanto. Muito obrigado, viu? F, mas eu acho que é isso, velho. Não devo... Eu posso até transmitir de dentro da arena, mas com certeza não serei a voz da arena. Deve estar matando a cabeça? Devo me preocupar? Não, não. Ó. Quer ver? O céu é o limite, beleza, rapaziada? Gal, manda um salve pra minha megera Betinha Radical, que virou Mula do chat. A Betinha Radical, tamo junto, viu? A Betinha Radical, que virou Mula do chat. Cara, isso aqui vai ficar em... Jesus amado inimigo dos designers de interiores. É? Não, eu peço desculpa. Se tem designer de interior, aí... Velho, e assim, aqui... Eu vou dar só um exemplo. 24 meses aqui de Portugal. Hoje o Sporting vai botar o Benfica para respeitar. Tá. Eu... Esperando a abertura do hipercabeça pra almoçar, abre logo aí, Gal. Tá. Espera aí. Jesus amado inimigo dos designers de interiores. Não, não, pô. Vocês têm que ser mais... Mais aceitivos aí, né? Espera aí. Tô com um... Salve, Gal. Manda um salve pra Barra Brava Loucos pelo Botafogo. A maior torcida do Botafogo. Barra Brava, tamo junto, viu? Uma boa parte da torcida te acompanha. Ô, Barra Bravas aí do Botafogo, tamo junto, velho. Aí. Salve, Gal. Salve. Ó, edição milionária. Beleza. Salve, Gal. Fiquei sabendo que o jogo do bicho já está em funcionamento. Faz um jogo aí pra mim. Grupo Sete Carneiro, Dezenas 3839, TMJ. Tamo junto? Não, ainda não tá em funcionamento, velho. Ainda não tá em funcionamento. Essa edição aqui que eu tô fazendo... Essa edição que eu tô fazendo... Tamo, J. Gordola. Tamo junto. Ela é uma edição rapidinha que eu tô... Eu deveria ter feito antes, né? Mas aí você se fala... Pô, você é vagabundo. Você demora pra abrir a live. 29? Aí eu falo... Gal Gal, 29 meses, nunca imaginei que ia acontecer. Você é vagabundo. Você é vagabundo que eu sei. Te amo, Gal Gal. Te amo. Beleza. E... Iniciador... 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 Vocês vão gostar. Gal, te amo. Te amo. Beleza. Ó, não vai ficar... A melhor coisa do mundo... Justamente por causa desse lance aí do tempo, né? O tempo é inimigo da perfeição. Mas... Eu sei que vocês estão vendo minha cara e falando... Mano, não tá legal. Salve, Gal 12. Mais um meses aqui. Muito obrigado. Vai ficar bom. Se eu sou hacker, né? Vocês viram que eu abri... Vocês viram que eu abri... E... Salve, Gal. Quatro meses aqui. Manda um salve para a galera da pamonha e da coca. Pô, brincadeira. Nos nem gostamos de pamonha. Ué... Grande abraço. Um grande abraço. Beleza. Ó, consegui. Consegui. Então, ó, rapaziada, ó... Peço perdão. Nem demorei muito. Um salve para a galera que está no YouTube. Quem está aí, ó... Todo mundo aí já está... Caramba, quatro mil pessoas. Trinta e nove likes. Deve estar bugado, né? Vou fingir que nem estou vendo. Mil e quinhentos likes. Estamos juntos. Tribuneiro SS2. O Vínio Felipe. Ó, o vídeo e a pessoa que eu vi ali mais. Eu vi alguns vídeos, né? Mas o que eu aprendi mais e o que ensinou melhor foi esse aqui, ó. Ó, do Tles Games. Tem mais de quase quinhentos mil inscritos. Gente boa, né? Então, quem quiser... Ele explica tudo, velho. Como é que é o mod, onde que edita, onde faz as coisas. Ele tem bastante informação disso daí, né? Então, é só botar, ó... Deixe seu supermercado totalmente brasileiro, né? Beleza. Foi esse o vídeo que eu vi e aprendi as coisas. Parece o velho Vamp, inclusive. Um abraço aí pro Tles Games. Tem outras coisas que eu vi em outros lugares, mas assim... Isso de como customizar um negocinho aqui, um negocinho ali, um outro mod aqui. Mas, no geral, a grande parada é esse, né? Aí, ó... Toma. O que você estava fazendo, Gaules? Eu estava alterando um produto pra vocês verem que o céu é o limite. Beleza? Então, vocês tinham pedido... Gal, eu estou cansado do azeite. Olha o azeite. Olha o azeite. O azeite Limas Extra Virgem. Tá aí. Cara, aqui acabou, velho. Aqui acabou. Aqui acabou, né? Então, a partir do momento que a gente tem... Olha lá, ó... Essa... Essa ferramenta... Então, aqui, ó... Por exemplo, quero comprar mais um. Aqui, ó... Limas Extra Virgem. Já vem. Tá ligado? Já vem. Se isso aqui tá ruim, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. A gente pode alterar. Tá ligado? A gente pode alterar. Não tinha um porquê como, cara. Não tinha... Não ficou. Ó... A gente pode fazer uma pipoquinha do Polese. A gente põe... Ah, o céu é o limite agora. Salve, Gal. Tudo beleza? Não, é, ó... Joga um fifinho, por favor. Terceiro mestre pedindo chat clama pelo fifinho. Cara, isso aqui não tá fora de série, velho. Isso aqui tá fora de série. É um clássico, velho. É um clássico. A lasanha do BT. Vixe, velho. Agora o céu é o limite. Eu tenho até medo. Eu tenho até medo, velho. Tenho até medo. Então, eu aprendi a editar, tá ligado? Então, os produtos, a gente vai vendo o que vocês querem, o que vai ter. Gal, fui fazer uma mudança. Passamos os limites. Amarrei o colchão e descobri que ele fica do seu tamanho. É, F. Brincadeira, meu baracu inchado. Brincadeira, meu gorducho favorito. Ó, então... Fico pensando que se você tivesse no Titanic, ele que afundava o iceberg, F. Não, pô, aí, vocês alastra, cara. Vocês alastra. É, ó, e tem muito trabalho a ser feito, né? Pé de leite, Gal, Gal. Pé de leite o quê? É, cara, o Liminha, ele vai achar legal isso aí, né? Ele não vai ficar pá, não, né? Foi uma, foi uma, pô, eu vou falar, velho, eu vou tirar isso aí. Eu pensei, foi de, foi de, cara, no calor do momento, velho. Foi no calor do momento, velho. Não vai ficar pá? Não vai, né? Cara, eu não sei, eu me arrependi já, velho. Eu acho que foi no calor do momento, velho. Era só pra ver as oportunidades que a gente tem, tá ligado? Só pra ver as oportunidades que a gente tem. Ele já tapar. Só pra ver, velho. Sustenta, né? Sustenta. Não, que a farinha do... Não, não vou nem falar o que vocês estão falando. Cara, não vamos alastrar. Primeiro, se a gente for alastrar, vai ser só pessoas que a gente tem intimidade. Não vou fazer farinha de ninguém, não vou fazer... É lasanha do BT, é azeite do Liminha e é só. Ó, vocês não vão começar também a envolver terceiros aqui, tá ligado? Porra. Um, dois, três, quatro, cinco. Senão isso daqui vai sair do controle, rapaziada. Vai sair do controle. Não, que pode usar. O senhor é um otario. Eu? Enquanto você reforma a loja, eu tô aqui parado no caixa que nem um palhaço. Não, mas... Era só me avisar que eu chegava mais tarde. Cara, mas tá ruim. Tá ruim. Não tá ruim, cara. A gente tá organizando aí, ó. A gente tá organizando. Tá da hora, é um mercadinho. Tá da hora. E tem, cara, é muita coisa pra fazer. Sério mesmo. A gente tem muita coisa pra fazer. Eu ainda não achei como é que tem todas as texturas, tá ligado? Mas eu acho que dá pra gente editar todo mundo, ó. O gravatinha, os carros. Em algum momento eu vou aprender. Manda salve pra Piracicaba. A cidade do Labalo. Te amo. O leite, o shampoo do NAC. Então, agora vocês querem tudo. Mas é bom vocês irem dando essas dicas pra gente já, né? Salve, Gal. Animado pra estreia do Corinthians na Libertadores hoje? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Quem você acha que vai levar esse ano? Ah, velho. Difícil, né? Difícil. Leite de mula? Vendo máquinas para estoque em supermercado. Não. Você gostaria de uma máquina minha? Não. Vamos comprar licença. Vamos comprar licença. Ó, gestão. Despesas. 15 meses a Piga o Gal. Vamos pagar esses daqui. Grande prazer em fazer parte dessa grande família. Você sempre será o nosso rei. Oh, muito obrigado, viu? Rei das mulas. Beijão, ministro, sucessão para todo o chat. Caralho, a gente tá com isso daqui porque a gente tava... A gente tinha pego o... Por isso que a gente tinha um monte de dinheiro, rapaziada. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. A gente já pegou um empréstimo profissional ontem. Acabou, velho. Acabou eu achando, nossa, tamo cheio de dinheiro. Ontem, antes de fechar, tinha um empréstimo profissional que a gente pegou, velho. Ah, vamos comprar licença só. Não tá, não tá, não tá. Ó, licença de produto. Suco de laranja, coca-cola, soda, suco de maçã, manteiga, sucrilho, frango sadia, batata frita, limpeza. Vocês pediram produto de limpeza, né? Shampoo, ó lá. Mel de abelha. Cara, e agora, né? O lima tá tiltado? Nossa, velho. Caramba, velho. Falando de americano. Não, pô. Não brinca comigo. Cara, eu sabia, velho. Eu sabia. Tem o clipe. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu não acredito num negócio desse. Pera aí. Eu não acredito num negócio desse. Caramba, velho. É, que eu não sabia. Não sabia que tava liberado piadas de conotação sexual, pô. Não, não tão. Senão eu ia começar a fazer piadas de conotação sexual. Não, não, não vai, não vai, não vai, não vai, não tá. Não tá, não tão. Vai cair, agora que tá nessa multiplataforma, vai cair live de YouTube, vai não sei o quê. Não vai. Vai ler, pô. Vai nessa aí. Cara, foi só um exemplo, Limea. E foi, diga-se de passagem, um puta exemplo infeliz, velho. Foi um exemplo infeliz. A edição, a gente vai tirar isso na edição. Inclusive, vai ter esse azeite, aí ele vai mudar de nome, velho. Foi só pro pessoal poder ver o potencial, tá ligado? O potencial, velho. Não tira nada, amor, a galera é invejosa. É, cara. Sustenta. É duro, eu não sei. Aí é que tá, velho. Será que o Limea, ele tem uns que é suficiente pra... O Matheus Vaz, tamo junto. Porque esse negócio aqui, pô, eu tive que aprender. A Letty falou que eu passei a noite inteira estudando, mas, né... O Asa de Arapiraca é o mais querido de Alagoas. Isso eu sei. Tamo junto, é, galera do Asa de Arapiracas. Opa. Tem... Eu me perco ainda, às vezes, nos comandos. Mas eu acho que é isso, ó. Salve Asa de Arapiraca. Cara, tá meio... Beleza. Gal, tem uma entendrança com o adesivo da Titã. Ela vale algo? Sou leigo no assunto. Vale, vale, cara. Vale, alguma coisa ela vai valer, pô. É um adesivinho maneiro. Mas aí tem que ver qual o ano, né, desse adesivo e tal. Galera, tá com inveja da prosperidade do seu melhor do Gal, o rei do pó. Ah, obrigado, obrigado. É, eu fico na dúvida se é isso mesmo, tá ligado? Eu fico na dúvida se o pessoal tá com inveja da prosperidade mesmo. Velho, é... Deixa eu ver. Ah, tá acabando isso aqui, né? Nossa, tá fechada. Não dá pra comprar. Ó, eu acho que os caixas, eles ficaram rápido demais ou não? Tá de boa. Os caixas. Salve, Gal. Manda um abraço pra mim, Felipe do RJKKKTMJ. Felipe do RJ, tamo junto. Tá de boa, tá rápido. Eu, cara, eu acho que é o tempo, ó. Ó. Porque tava numa vagabundagem do caramba, né? Estou muito feliz que meu pai só me registrou três anos depois que eu nasci. E assim consegui minha vaga no G3XFC. Ué. Um salve do LKS para M. O LKS. Mas não tem esse problema. Não tem negócio de gato no G3X, velho. Pode qualquer idade, velho. Que o nóis vai ter os direitos. Vai, pô. SL, pô. SL tá em casa. Aí. Aí, ó. Entre pra finalizar o dia. Faltou um produto. As coisas vão. Beleza. Salve, Gal. É... Óleo, cereal e sal. Tá. Óleo. 2,19. 2,19. Cereal. Salve, Gal. Porque Rio de Janeiro de novo. Faz um campeonato em São Paulo. Mas não sou. Não sou. Pelo menos não fica na correria. É. Um abraço. Tamo junto. Eu acho que a gente tá numa boa, tá ligado? Eu acho que aqui... Fala, Gal, Gal. Metei lá na vida desde o 2X1 pra aspirite. Me chamaram de lunático. Olha aí. E assim também, né? Vamos dizer que não dá pra você... Boa tarde, Gal, Gal. Boa tarde. Pensei ontem à noite pra comprar um pão e seu estoquista me assaltou. Não assaltou nada. Vou voltar pra pegar esse palhaço, Gal. Não, pode pegar. Se você tiver alguma desavença, fora do horário comercial, ele é doante de ninguém. Fala, Gal, larguei a vida de Counter-Strike da vida real e agora estou trampando de CLT. Tomara que dê certo. Porra, vai dar tudo certo, viu, velho? E continua nessa daí, cara. Esse negócio de Counter Strike da vida real aí não é bom, não, velho. Dois aninhos, Gal. Muito obrigado. Preço do óleo. Preço do óleo. O óleo. Aí, 5 e 10, tá na good. Tá na good. E vamos comprar aqui. A gente tá devendo 5 mil, rapaziada. TNJ Gal Gal. Tamo junto. A gente tá devendo 5 mil pro banco, né? Pro Itaú aí, velho. Cara, tá muito... Eu não tô conseguindo chegar à conclusão de como organizar isso aqui. É muito trabalho esse efeito, velho. É muito trabalho, velho. Ó, acabei de botar o azeite, já tinha esquecido onde é que era. Gal, 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 coloca todo o leite dentro. É melhor. É? Não, do que que cê tá falando? Cara... É... Ó, queijo... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, é... 1, 2, 3, 4. Beleza, ó. Aí, ó. Já vem direto pra cá. Acredito que é isso, ó. Tá vendo? Cadê a verdinha para temperar a salada? Não, que verdinha. A gente pode comprar por aqui. Isso aqui ficou muito bom. Esse scanner e tal. Isso aqui ficou maravilhoso, velho. Ó, vamos... Vamos... Peraí. Ó, bombom. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar o bombom aqui. Tira daqui. Beleza. Ovo. 28 meses, Gal. Ovo tá tudo aqui. Tamo junto. Tamo junto. Ó, vamos deixar... O ovo estocado. Aí. Ah. Gal, fiquei longe das livros por um tempo. Certo. E agora fiquei sabendo que o Michel e o BT fizeram as pazes em férias passadas. Faz tempo. Inclusive o Michel pediu o BT em... Em casamento nessas mesmas férias. Gode mais. Não. Não. Acho que não. A não ser que eu perdi alguma coisa. Ó. Dois, três, quatro, cinco. Beleza. Ó. Alguma aqui. Beleza. É... Vai dar tudo certo, velho. Vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo, velho. Ó, vamos... Vamos colocar os produtos de geladeira aqui embaixo que é mais geladinho, né? Tá muito parmalate e suar galvão. Tá parecendo o time do Palmeiras. Tudo automatizado. Cadê as coisas raiz? Salve pra PCC. Possos de caudas. Ah, possos de caudas. Comprei até produto vencido. Quero um produto grátis. É meu direito do consumidor. Não é nada, cara. Não, não tem... Pô, tem produto grátis, não, velho. Só eu posso os de caudas aí. Dezoito meses, Gal. É... Obrigado pelos dezoito meses. Sempre aqui e sempre ficarei assim. Cadê o hortifruti da birosca. É, então. A gente ainda tá... Ó, tô organizando, velho. Tô organizando. Beleza. Beleza aqui, feijão. É... Aqui é tudo... Aqui é pão, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Beleza. Eu acho que sobrou aqui. Gal me emprega nesse mercadinho. A Itatotal que ou os camisãs matasquete. Cara, ó. Beleza. Pão. O chocolate. Tinha as dentadurinhas, que eu falei lá, as dentadurinhas da Letty, né? Onde que a gente guardou? Salve, Gal. Gostei desse simulador de almoxarifado. Mensagem enviada a seis e ônibus. Cara, é duro pra vocês verem, velho. Pra vocês verem. É... É...